Fala galera, firmeza, a Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vai deixando seu like pra fortalecer, certo? E aqui na descrição tá o link da MDR, se inscreve lá no canal deles e fortalece, demorou mano? Acabei de comer esse Burgoshoft, é Burgoshoft ou Burgoshoft aqui mano? Acho que é Burgoshoft mano, é um puta de um lanche gostoso, tá ligado? Tomei logo um vinho também da minha safra aqui e mano, hoje eu vou tentar ir lá resolver o BO do Monza, vou tentar tirar ele do pátio porque tá foda né véi? E sem maldade véi, eu vou ter que dar um jeito, entrar na justiça porque aquela mulher tá implicante comigo véi, na moral não é possível fi, eu ando ali ela me vê e já me para, dá um jeito de me fuder comigo tá ligado? E prender meu carro, deixa eu esperar o busão aqui véi, como que eu tô sem carro né, a moto de novo eu emprestei pro parceiro meu, eu sei que vocês não gostam mano, mas pô, o cara pede emprestado né, a gente tem que emprestar, deixa eu ver aqui no ponto Olha lá ó, o bom aqui de onde eu moro é isso véi, os busões chegam rapidão, peraí será que é o Gay Buzz véi? Espero que não, deixa eu ver, ó o busão aqui, eita porra, vamos lá, opa, bom dia Oi, Chepito, tudo bem meu lindo, como é que você tá? Tudo bom, é, tô bem né, carai de novo Gay Buzz véi, é foda viu Nossa, eu tinha até esquecido que você morava aqui gostoso É, só uma pergunta, esse ônibus aqui passa na rua do Tranca Carro? Ah, e ali onde fica o depósito ó Isso Passa, passa Ah, beleza então, é só pra saber Caralho, peraí, me pega mais uma amiga aqui Nossa, que demora Eita, porra, mais um viado véi Nossa Cara, às vezes você fala, nossa, olha, ah, você tá bem na minha frente véi Ai, tudo bem? Cara, mas como vocês sabem o meu nome véi? Ai que você é famosinho, sabe, entre o grupo GLS, o GLBTB Você é louco, afim, não participa essa porra aí Ai, Chepito, viu aí a minha amiga, essa daí é o João É o João? Você sentou bem na minha frente, né, eu não enxergo nada aqui Não, não é essa que entrou não, bobo, é a Cocotinho É o homem aquilo ali? É, transex, linda, não Não, não, é feia pra caralho, né, onde eu fui me fincar, véi? Caralho Ai, falando nisso, hoje Não, não, na moral, na moral, na moralzinha mesmo Não, não, deixa eu começar aqui o negócio Semana passada não deu pra te encontrar lá na boate, tá? Cheguei um pouquinho atrasado Mas eu nem fui em boate nenhuma Para o busão aí que eu vou de Uber, na moral, eu vou de Uber Ai, para, por que você tá em Uber? Não, 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 não aguento não Não, não, tchau, tchau Não dá pra ir de gay, boas não Puta merda Nossa, preconceituosa Caralho, véi, eu vou ter que ligar pro Uber que não tem como não, véi Só tem enviar naquela jossa, véi Deixa eu entrar aqui no aplicativo do Uber, véi Aqui, pronto Já chamei e já enviei minha localização Só esperar que já já eles chegam, véi Pelo amor de Deus, só passa o ônibus de viado ali, véi Só gay bus, só gay bus Olha que porra de carro é rosa isso Boa tarde Você que pediu o gay Uber? Não, eu pedi o Uber Então, mas a empresa agora é gay Uber Aff, véi Só tem viado de que trabalha nessa porra aqui, parceiro? Ah, aqui é oferta e procura, né? Muito viado nessa cidade Então, agora é só transporte para homossexuais Aí, ó, mais viado morando ali é outro carro rosa Ah, pelo amor de Deus, viu, mano? O senhor vai ir até onde? Até o depósito, é isso? Isso, eu vou lá na rua do tranca-carro Ah, sei Mas se o senhor quiser parar pra comer alguma coisa Não, 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 vamos direto Pelo amor de Deus, vamos direto, véi Eu já tô estressado, eu acabei de sair de um ônibus cheio de viado, véi Aí eu vou lá e pego um gay Uber, véi Se quiser, no gay Uber também a gente faz uma massagem Não, não, não quero porra nenhuma Eu quero pacote simples É só ir e já era Ah, mas o pacote simples rola beijinho Deixa o caralho, parça Vambora aí, porra Nossa, véi Nossa Foda de viado que só... O que? Fala Eu adorei passear com você Eu não adorei não, porque, ó Primeiro, você é viado, você... É tanta sensibilidade, será que vocês têm que pegar um carro elétrico, véi? Que graça tem dirigir um carro elétrico, cara Ai, mas a gasolina tá muito cara Ah, para, você não escuta o ronco do motor, véi Não, mas assim você pode me escutar melhor Não, escutar o cara, quanto ficou aí? Ai, ficou 25 Beleza Mas pra você fica 24 Não, eu quero pagar 25 mesmo Tá o dinheiro aí, ó, valeu Ah, obrigado Qualquer coisa é só chamar Não, mas nunca Vou até deletar esse aplicativo aqui, véi Deixa eu excluir essa porra daqui Pera aí Aí, tá deletado essa bagaça, véi Deixa eu vir aqui Aqui é onde tá lá Meu carro tá lá, hein Deixa eu ver se o cara tá aí Pra ver se libera essa bagaça aqui, véi Cara, cadê o responsável dessa bagaça aqui, hein, véi Olha o cara ali Ô, parceiro Pois não, senhor É... Eu vim retirar meu carro É, só um minuto Eu não conheço o senhor Conhece Eu tinha vindo aqui aquela vez Que meu carro foi preso Porque tava rebaixado e turbo Ah, sim O Monza, não é? Isso Aí eu vim retirar meu carro agora Ah, sim Carro? O senhor tem outro carro? Não Eu vim retirar o Monza aqui O Monza aqui, ó O mesmo carro foi apreendido novamente? Foi Pela mesma policial, cara Eu tava lá de boa Tava tudo legalizado Aí sabe o que ela fez? Ela chegou E meteu um tiro no capô aqui, ó E falou que... Ah, o senhor vai me dizer que Isso foi o membro da corporação que fez? Foi Ele pegou a do... Ela pegou a doze Ele ou ela, sei lá que porra aquela lá E meteu o tiro aqui no meu capô, ó Muito conveniente E ontem? Quem foi que pegou o carro do senhor E rebaixou sem o senhor saber? Não, aquela vez lá Eu que tinha rebaixado Ah, tá Tô entendendo Não, mas eu tenho um vídeo Se você quiser que eu comprar pra você Tem aqui no celular, ó Te mostra aqui, ó Tem um vídeo aqui, ó Eu tenho um primo de dez anos Que trabalha com essas montagens também na internet Eu sei como é que é Caralho, beleza, velho Quem que chegou aí? E... 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 Eita E aí, Oliveira, beleza? E... E... Olha quem que tá aí, cara O quê? Cadê? Eita porra, velho Pô, o Kate Então Esse rapaz aqui Que você anda Prendendo o veículo dele Ele é meu camarada, cara Mas ele só anda errado Ô, Oliveira Mentira, Oliveira Porque, ó Vou te falar, Oliveira Eu tava no pião lá com o Chapinha Ela chegou E meteu um tiro de doze no meu capô Olha lá Se você for comparar Tem até os resíduos da bala Você pode até fazer o teste Que é da doze dela, mano Mentira, jamais Ah, que isso, Kate Pô, eu tava vacilando, cara O cara é meu truta, mano Eu não, Oliveira Pô, pega leve aí, né, cara Pô, pelo amor de Deus Já é a segunda vez Que eu venho com ele aqui Tirar esse carro, mano Pô, Oliveira Você só tem amigo marginal mesmo Né, Oliveira Eu vou te contar Marginal não é onde, parceiro? É, eu tô pensando Em fechar uma amizade com o senhor também O que o senhor acha? Comigo? Eu vou ter amizade com o marginal, rapaz? Eu sei das suas histórias por aí É você e aquele lajota Super choque lá Que anda junto, né? Não, uma coisa O cara ser viado Entendeu? Tem nada a ver com marginalidade Homosexualismo não é crime Correto, Kate Mahoney? Correto Eu respeito aí Ela fala Essa porra é homem, né, velho? Não é possível, tio Ela é transex, cara Já falei contigo Ah, mano, mas olha lá Olha a arma que ela tá aí, ó Olha lá Ela tá de serviço, cara Olha só Eu vou falar a verdade Kate Mahoney, ela Ela gosta de tu, cara Sai fora, mano Gosta de mim Você é louco? Ué Não é, Kate? Fala a verdade Você queria chamar a atenção do Chapaco Você não era? Sim Tá maluco? O problema todo é esse, cara Vai chamar a atenção Vai chamar a atenção Me dando multa de 3 mil real Me dando prejuízo no Capu Com uma bala de 12 Tá maluco? Se você chamar ela pra sair Isso aí é mais barato Eu acho também Barato é o caralho, parceiro Vem com essas ideias não, filho Você acha que tá falando com quem, rapá? Ah, leva a mulher pra tomar um sorvete Sei lá, mano Não, mano Eu não sei mais barato Do que sair com o carro preso Vou mandar real Vou mandar real Se vocês não me ajudassem A tirar essa porra aqui, velho Você tá fudido comigo, Oliveira Que eu sei do seu passado E o outro cara ali Eu não me conheço Você sabe do meu passado Tu me conheceu agora? Tu tá maluco Mas eu tenho os papos da Lara Que falou pra mim, filho Não vem, não Papo de infância Isso aí não conta, não Vai falar que tu nunca fez um troca-troca Você vai me ajudar A tirar o Monzo ou não, caralho? Pera aí que eu vou Eu vou Chega aí, Kate Chega aí, ô Cabo Vamos conversar aqui, pô Ai, ai, viu? Se o Oliveira sempre querendo Dar gentil nas coisas Caralho, mano Eu preciso tirar meu carro daqui, velho Pelo amor de Deus, velho Ai, meu Monzo tudo empoeirado Kate, na moral, cara Confessa aí Confessa pro Cabo aí Que tu armou pro cara aí O cara é meu amigo Pô, a gente conversou sobre isso Tu até veio comigo aqui Pra desenrolar esse assunto aí Pô, e foi eu mesmo Ele não tava me dando atenção É, mas você sabe que isso aí Pode ir pra sua ficha, né? Você pode responder Um processo por isso aí Não, e o pior é o seguinte, né? Se o cara abrir um processo Suja o batalhão, né? A gente tem que ainda Tentar convencer o cara A ficar na moita, né? Porra, cheio de ser isso aqui Vocês arrumando pra minha cabeça Caralho, Oliveira Cê é foda, hein? Eu? Tira essa merda desse Monza daqui Resolve esse BO aí Que eu não quero saber disso, não Tá, beleza Ô, Kate Marroni Por favor, leva a minha viatura lá Pra talhão Que o Chapaxi me dá uma carona depois Vai lá E vê se sossegue essa perereca Que tu não tem, porra Aí, Chapaxi Você já tá tudo desenrolado Conseguiu liberar meu carro lá, mano? É, a Kate Marroni confessou lá Que tava gamada em tu E que só fez isso por amor É, o pior de tudo É prejuízo que eu fiquei, né? Com esse carro Tudo maçado Aí, tudo cheio de furo Ah, mas isso aí Tu é mecânico, caralho Mete um Duraepox Isso aí, tá tudo isso Duraepox, fio O carro tá luxo, fio O carro tá querendo Tentando deixar o carro originalzinho Ah, agora fala um favor pra mim Deixa lá no meu batalhão lá Beleza, velho Pelo menos o motor tá funcionando de boa Só que tá tudo empurreirado Porque de novo Eles deixaram o vidro aberto, né, velho? Ah, e é foda, né, mano? Que barulho, viu? Mas vamos lá Eu vou te dar uma rasta aqui, mano Pô, mas deixa eu Tô para te perguntar Isso aqui, mano Aquele teu mecânico lá É viado, né, não, mano? Ah, cara Falar pra você que eu Desconfio dele um pouquinho Por quê? Pô, ele ficou me olhando Naquele dia lá Acho que foi Estranho É, mano Não curto muito essa parada, não, mano Tem que ficar meio ligeiro com ele, mano Tipo assim Não tenho preconceito, tá ligado, né? Só que eu ando com o Lajota O Cabo, o Paulo Sei lá Tem minhas dúvidas Mas Porra, mano É estranho, tá ligado? É, eu tô ligado Eu te entendo, mano Te entendo O LP também Eu tô meio suspeito dele também, mano O LP não O LP, ele já é viadão, mano Ele sai com a Letícia e com a Lara lá Mas é tudo disfarce Ele é viadão mesmo É, eu tô sabendo Não, minha prima também me ligou ontem Chateada pra caramba Falou que viu o LP Numa situação aí Eu vou até Até ver se eu converso com ele Porque, porra É foda, mano É, troca uma ideia com ele Que é melhor, velho É, pô Se é pra fazer sacanagem Termina, porra Larga a mulher Deixa a mulher viver a vida dela, tá ligado? É, eu tô por fora desse assunto aí Mas eu depois vou conversar com ele também Pra saber como que tá esse esquema O LP falou que ia me apresentar Uma tala de Paula Que tá lá no sítio dele Cê é louco O Paula é minha mina Que tá no sítio dele Ué, tua Tua mina? É, minha mulher, na verdade Mãe do meu filho, caralho Caralho, mano O LP mandou um papo todo Falou, pô Aí, tem uma lourinha lá no meu sítio lá Que tá solteira Vou te apresentar Tem de nada, né? Cê é louco, velho Vou trocar ideia com o LP aí Depois tu conversa com ele Que, pô Esse negócio de talarico é foda, né? É foda Aí eu vou te levar lá então Ouviu? Demorou, cara Que eu já tô saindo do plantão já Só vou trocar de roupa E meter o pé Demorou, mano É nóis Curtir uma prainha Final de semana, né? Tá daquele jeito É foda, né, cara? Mas eu tô precisando ir pra praia também, mano Pra relaxar um pouco Porque, na moral, velho Pô, cola lá, mano Mora em frente, mano Tá acredito que eu tô morando lá há meses E não fui nem um dia pra praia, mano? Sério mesmo? Pô, olha a minha cor, cara Tô ficando transparente já, velho É, me falaram que quando você mora perto do bagulho Não dá nem vontade de ir lá, velho É Semáforo que não abre, tio É foda, viu? Deixa eu dar uma avançadinha aqui Pra ver se Se tem como ir Olha o semáforo Esse carrinho aqui tá da hora, mano Eu tenho um Santaninha, mano Você tem um Santana, né, velho? É Da hora Olha esse carro que dá hora aqui do lado, velho Ih, ó Stop, hein? Ó, o cara tá me olhando aí Deixa eu parar aqui rapidão Qual foi, parceiro? Vai ficar olhando pros outros mesmo? Pão no cu do caralho Ah, mas lógico que anda, fi Só vou correndo se for valendo Não, só vou valendo o carro se quiser Ah, não Valendo ou não valendo, não? Ih, tá com medo, baitula do caralho Essa merdinha de lança? Ah, trouxão Então faz o seguinte, então Vai o lança no seu moz, então Ah, demorou, então Peraí, na terceira buzina, hein, fi Aí se segura, hein, parça Vamos lá Vai, vai, mozinha Vai, turma Corre, Marcos Tá capão nesse carrinho Caraca, tio Aí, carai Aí, nossa senhora Não, não, não Vou perder meu carro, véi Ah, vai, mãozinha Vai, mãozinha Puta merda, véi Perdi o bagulho, tio Poxa, pax, deu mole, mano Carai, mano Vamos parar aqui, véi Ó, é, mano Vamos, vamos, porra Carai Eu queria essa velota velha, hein Não, falei com você que ele não andava, pô Qual foi, parceiro? Ai, mano, agora então me dá tua habilitação e sua carteira, por favor Ah, que que é isso, não? Ah, isso aí, parceiro Você se fudeu, cara Você se fudeu, eu sou polícia Bora, habilitação e documento Ah, moleque Ah, então você acha bonito, né Fazer pé, a gente é P2, cara A gente trabalha aqui em investigativo, seu trouxa A gente tá pegando gangue de pega Pode me dar documento e habilitação, vai Se fudeu, parça, dá o bagulho aí Se fudeu, babaca Ah, moleque Ah, seu trouxa Quer zoar meu mãozinha, né, seu porra Vamos fazer o seguinte, então Pra tu não ficar no prejuízo Eu vou fazer vista grossa Pega teu documento e vaza, beleza? Boa, falou Já fui Olha a placa dele, escrito motorzão Aí dá pra perceber também que é motorzão, né Ah, trouxa aí, chapá Que te salvei, viado É, mas se maldade, véi O carro dele anda demais, tio É, mas tu ia perder o teu, trouxa É, eu ia Mas você viu o que ele falou Eu não queria não Que ele falou que o meu carro ia lá, tá velho, véi As ideias Mas ele ficou com o cozinho na mão Quando viu, cara Mas é lógico Eu vou mexer mais no motor do meu carro Você vai deixar ele mais forte, véi Pô, tem que melhorar isso aí, cara Pô, tem o La Jota Ele tem um chevette também, mano Vai que eu tô falando pra ele Pra dar uma ajeitada A gente fazer uns campeonatos Demorou Olha esse maluco entrando na frente aí, véi Ih, rapaz Ih, ó Ai, tá vivo Não morreu não, tá bom É drogado, véi Olha lá Ih, vaza, vaza o... Cracudo Cracudo mesmo, mas aí Sabe por que eu também não ganhei, mano? Que só tem um quilo de pressão, né, véi Eu não quis forçar tanto, véi Colocar muita potência Nossa Faz um barulho de trem no meu carro aqui, véi É, cara Porra, é, aspe aí Tu forçou muito, mano Será, véi? Pera aí, então Deixa eu parar aqui Caralho Que porra que ela aí Ih, mano Ih, rapaz Olha Tá saindo uma fumaça preta Caralho, né Deixa eu abrir o capô pra tu aí, véi Abre lá, abre lá, abre lá, mano Nossa, velho Caraca, que merda, hein Que caralho, tio Abre aí, abre aí Nossa, parça Chega mais, chega mais Deu tudo, né Olha aqui Tá vendo aquele buraco ali, ó Caraca, mano A bala que bateu no bloco Acabou rachando o bloco Caraca, vou pegar a minha lanterna aqui Pra gente ver direito, cara Pera aí, mano Olha lá, tá vendo ali, ó Ih, rapaz Tô vendo, ó Uma rachada ali, ó Acho que a bala do tiro da mulher lá bateu E como eu forcei tanto O motor não aguentou a pressão Porque tava rachado, né Caraca, mano Nossa, fodeu meu carro, véi Liga pro primo aí, cara Vê se ele vem te buscar aí Sei lá Vou ligar pra ver se ele me fortalece, mano Que merda, tio Deixa eu dar um salve nele aqui Digitar aqui É 36 mole e 60 fica duro Ó, tá chamando, hein Aí que eu vou ficar sinalizando aqui Pro pessoal não bater no teu carro Alô Porra, mano Tá me ligando de novo, Chapaxi O que que tu quer, cara? Preciso da sua ajuda de novo, cara Porra, mano A Letícia tá aqui fazendo um topless aqui na piscina, cara Tô aqui olhando aqui esse negócio aqui, mano Mas na moral, cara Você vai ter que sair desse bagulho e vir aqui me fortalecer Não, mano Não vou não Eu sinto muito Chama outra pessoa Chama lá o... Mano, tu não tem nem amigos, cara Que merda, véi Vem cá me ajudar, cara Tem que me socorrer, meu O carro acabou de difundir o motor, véi Porra, mano Chama o teu mecânico Cadê o teu mecânico Trabalha mais, não? O mecânico tá de folga, véi Nossa, chama o meu Não, cadê o seu? Tá aí? Sei lá Puta, aí você nem sabe o que é o seu mecânico Vem cá me socorrer, mano Traz o bicho Deixa eu ver aqui Ô, Oliveira Oi Tá sinalizando esse dedinho aí, ó É, cara Tá mandando a galera parar aí, mano Entendi Onde é? Como que é o nome dessa rua aqui, cara? Cara, que aqui é a estrada do... Passa o dedo no cu Aí, LP, é na estrada aqui do dedo no cu, véi Chega aí pra me ajudar Sim, tá bom Já vou aí Beleza Aí, mano Ele tá vindo aí, hein, parceiro É, mano Tá, beleza Eu tô sinalizando aqui pra galera não bater em tudo aí E esse caminhãozão aí sem farol, tá vendo? Olha É, mano Eu até anotei a placa já Ih, ó Acerto Falei que era um lixo Olha lá as ideias O cara te zoou Cara viado, mano Que porra é essa? Ô, gás Oi, parceiro Oi Ué, mano Ô, doutor Tudo bom? Que aí, mano Vai um gás aí? Que gás? Cadê? Você não tem gás aí? Cadê o gás, mano? Eu vendi, já entreguei o gás já Mas se quiser mais, eu busco Não, não De boa Mas, caralho Cadê sua moto? Ah, tá vendendo pouco, né, doutor O patrão teve que vender a motinha Tem que entregar na bicicleta agora, né? É, tá bem aquele preço lá, né, véi? Você quer que vende muito? É foda, viu, mano Ah, mas aí eu não tenho culpa, né, doutor O chefe põe o preço, eu só vendo, só Ah, entendi Mas se quiser, eu busco lá agora, hein? Não, não, não Tô de boa, véi Que meu carro acabou de quebrar ali, véi Ih, quebrou Se quiser uma carona Se quiser sentar no ferro aqui também Eu te levo Aí, vai lá, chapéu Vai lá o ferro do cara aí, mano Não, não O colega meu tá vindo buscar Pra quem enchar o carro, véi Valeu mesmo Ah, tranquilo Então passo lá amanhã Cinco da manhã Que nem todo dia, beleza? Não, cinco da manhã não, né? Ó, gás Ah, esse maluco é muito chato, chapéu Todo dia ele passa em frente da minha casa Quatro e meia da manhã gritando Então, mano Aí, ó O LP chegou aí Não, é pior Ele passa quatro e meia na sua casa E passa cinco horas na minha, véi Pô, meu Deus É o flash, véi É ninja, né? É ninja, tio Pra você ver Aí, o LP E aí, o LP, beleza? E aí, rapaz E aí, grita Segue o teu carro, mano Ah, mano Eu saí do pátio Aí, parou um lancer do meu lado Postou um racha E acabei fundindo o motor Ah, mas também andando uma roliveira Já anda com azar Já junto, né, mano? Ah, a culpa não é minha, não, cara Ele quis apostar o racha com o cara Mitsubishi, mano É que foi o problema, foi o quê? A mulher que prendeu ele, tá ligado? Ela tirou no motor Só que eu nem me toquei Que poderia ter rachado o bloco, né? E como eu fiz o força no motor pra correr Acabou explodindo É Faz o seguinte Eu trouxe um negócio pra isso Vê o palmo do teu carro aqui rapidinho, prei Beleza O que ele trouxe, hein, Oliveira? Ah, com certeza é merda, né? Vindo dele É, normal, né? Continuar sinalizando aqui Pra não bater O que você trouxe aí, LP? Tem um negócio pra resolver o problema dele aqui, ó O que que é isso? Não, não Sai fora, sai fora Quebra tudo, velho Sai fora, você não vai Não, não, não Você é louco, LP? Vai bater no meu carro, fi? Porra Você é uma marreta, mano A gente dá uma marreta Não, não, não Só guincha ele lá pra sua oficina E já era, mano Tá mais perto aqui mesmo Da sua oficina Só guincha, velho Na moral Nossa, aí as ideias, velho E esse policial no meio da rua aí? Que ele não sai do meio também? Eu tô sinalizando pra ninguém bater no carro, né, mano? É foda Vem pra cá, Oliveira Vai, LP Encaixa aqui Caralho Encaixa aí com força ou devagar? Encaixa aqui Pegou mal, hein, chapéu? Não, encaixa aqui no Monza, caralho Vem devagarzinho Ah, tá Vem dando a ré pra encaixar o LP Isso Boa, garoto Aí, beleza Suave, mano É isso aí Então, galera É isso aí, mano Se vocês gostaram Deixa aquele like pra fortalecer, certo, mano? Se inscreve no canal Se vocês não é inscrito E tamo junto Quem participou desse vídeo aqui Foi o LP O Ala O Tid Gamer E o Tico BMX Dá um salve aí, rapaziada Salve Ah, e o Raz Mendes, né, mano? Já tava esquecendo o Raz Mendes Dá um salve aí também, Raz E aí Salve É isso aí, galera Então, tamo junto Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou o vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer